E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Fim de semana maravilhoso. Semana começa também maravilhosa, mas com baixa umidade relativa do ar. Tomando muita água, hein? Porque os índices estão aí baixando dia a dia. Até quarta-feira, nenhuma novidade. A partir da quinta pode chover no interior com maior facilidade. Hoje, já algumas nuvens na divisa com o Paraná podem dar uma instabilidade em algumas cidades na divisa com aquele estado. Já no litoral, tempo de sol, calor de 26 graus à tarde. É, para essa época é calor, 26 graus. E à noite, a temperatura caindo menos, mas ainda é necessário uma blusa, um agasalho, porque as noites e madrugadas continuarão um pouco frias. E no fim de semana, muda um pouco o tempo, vem frente fria por aí. Um abraço a todos. Um abraço a todos.